Tell me what you had in mind and I shall see what I can find Tell me what you had in mind and I shall see what I can find Olha, eu estou ao lado da Regina Lacevich, da Cantão, do Shopping Iguatemi Chega de inverno, chega daquelas roupas tristes, primavera chegou e com ela muitas cores, né? Sim, muitas cores, hoje nós estamos trabalhando e lançando, né, Léo, aqui nesse evento a nova coleção primavera-verão e convidamos, né, os nossos clientes que estão em casa assistindo que venham conhecer na loja, que está muito bonita a coleção, as bolsas foram desenhadas de acordo com o tema, né, que é Os Quatro Cantos do Mundo, a coleção da Cantão, nessa primavera-verão e está bem colorida, né, com muito verde, laranja, vermelho, né? A Cantão é uma marca muito alegre, acho que a primavera, talvez seja a estação, é a primavera e verão que ela mais se identifica, né? É, em todas as coleções ela se identifica, né, sempre com o seu nome e a característica, né, que é uma roupa que veste a mulher e é um modo de viver bem, esse é o lema, né, dá pra se dizer assim, né, que é da Cantão, né, a roupa tem que cair e a cliente se sentir bem, né? Eu vejo que a Regina está muito bem, a Regina, ela mora no Rio Grande do Sul, vocês trabalham com moda há muito tempo, é muito gratificante ver o cliente satisfeito com produtos que deixam a autoestima da pessoa elevada, isso é saboroso, né? Isso, é bom a gente escolher a peça, comprar e depois ver a nossa cliente sair satisfeita, vestida com aquela peça, né, que a gente escolhe com muito carinho, com muita atenção, né, nós perdemos às vezes horas, né, estudando qual é o nosso público, o nosso cliente, então é uma dedicação bem, bem exclusiva, né, e pra comprar certo, né, sabemos que a nossa cliente gosta de terminar da cor, a gente vai comprar pra ela, né, sempre pensando nela, né. Todos os sábados aqui no nosso Bom Irmão, você acompanha a Priscila Serafim apresentando o que há de mais moderno na moda da Cantão do Shopping Guatemi. Primavera, verão é um momento de troca de energia, de cores, é isso que as pessoas vão encontrar aqui? Ah, primavera, verão da Cantão, bem muito alegre, como sempre, né, Cantão inovando aí, estampas e cores, tenho certeza que vocês vão gostar. Uma coisa que me chama a atenção da moda feita pela Cantão é que não é pena para as meninas, às vezes a gente costuma falar muito de uma loja, ah, só menina de 18, 20 anos compra, a Cantão, ela tem uma moda universal pras mulheres, né? Então, Léo, a mulher Cantão é uma mulher bem atemporal, então ela não tem idade, nós somos clientes de uma certa idade até uma certa idade, todas gostam das estampas, né, se identificam muito, então tá bem bacana a coleção, né, tem estampas peruanas, texanas, tem o conferir, vocês vão adorar. Bom, a Cantão fica aberta no Shopping Guatemi, obviamente de segunda a segunda-feira, todos os dias, a equipe é muito bacana e sempre tem novidade, isso que é o mais importante, as mulheres são ávidas por novidades. Aqui na Cantão sempre há uma roupa, uma peça nova da coleção Primavera-Verão. Sempre, as peças chegam toda semana, tem sempre novidade. Olha, a internet hoje é um dos grandes movimentos que apresenta pras pessoas o que há de mais tendencioso na moda, né, Luma? É verdade, hoje a gente tá aí com esse meio de comunicação que é quase em tempo real, né, Léo, pra poder trazer informações pras pessoas. Queria que você falasse um pouquinho desse universo seu, do blog. Então, com o blog a gente tenta trazer as informações da moda, o que a tendência, o que as pessoas estão usando, pra poder aí deixar todo mundo inteirado com esse meio, com esse mundo que todo mundo ama, principalmente nós mulheres, né. O que as mulheres mais gostam? Bolsa, sapato ou tudo? Tudo, né, é um conjunto, acho que não tem como focar, gosto mais de calçado, mais de bolsa, mais de roupa, acho que é um conjunto, né, a gente não vive com uma peça, peça só, então é um conjunto aí que a gente ama, um universo paralelo feminino. Essa nova coleção da Cantão aqui do Shopping Guatemala é possível ver bastante cores. Combina com a primavera? Combina. Cantão aí é uma loja que só fala desse meio, né, de cores, primavera, verão, remete todo esse universo que a gente gosta e que traz alegria, que já esse cheirinho de verão aí já traz toda uma alegria já nesse meio, né, que a gente gosta, então é bem bacana e a gente fica bem já com outro ar quando fala no universo cantão, assim, então é bem bacana. Queria que você fizesse um convite para as pessoas de casa conhecerem o seu blog e acompanhar o trabalho da moda, que moda todo dia. Então, convido todo mundo para acessar o To Her, que lá vai ter tudo que remete ao verão, remete à moda, pode estar acompanhando um pouquinho da Cantão também, que eu sempre posto novidades, então pode estar acessando aí para estar vendo as novidades.